Nossa Senhora da Xopra E Mãe de Cristo Pobre Esta fila que me morra Esta fila que me morra Sempre nos dois ocorrer Esta fila que me morra Esta fila que me morra Sempre nos dois ocorrer Securei-nos da incontroça Despechai-nos a dançar E Mãe de Cristo Pobre E Mãe de Cristo Pobre Esta fila que me morra Sempre nos dois ocorrer A Mãe de Cristo Pobre A Mãe de Cristo Pobre A Mãe de Cristo Pobre A Mãe de Cristo Pobre